Bom dia, pessoal! Tudo bem, família? Espero que vocês estejam bem, né? A gente está vindo de um feriadinho para descansar aí, graças a Deus, né? Então, vamos continuar as nossas atividades para a semana, tá? Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Hoje nós vamos fazer uma atividadezinha, né? A matéria de natureza e cultura de crianças. Nós vamos estar fazendo a atividade com a ficha número 13, certo? Olha lá! O homem e a tecnologia. Hoje, como na aula passada nós trabalhamos sobre o nosso jornalzinho, que vocês, né, estavam fazendo a notícia, o seu jornalzinho. Eu vi cada um lindo mais do que os outros, né? Cada um do seu ventinho, com as suas notícias, ficaram, ó, nota 10, certo? Então, vamos lá! Nessa ficha, nós vamos estar falando ainda sobre o primeiro jornal que chegou ao Brasil, certo? Vamos lá? Ó, presta atenção! Com a impressora, nós ficamos sabendo, né, que eles trouxeram a primeira máquina de impressão, que é a impressora que faz o jornal, certo? Olha lá! Com a máquina impressora, a população do Rio de Janeiro teve acesso ao primeiro jornal, chamado Gazeta do Rio de Janeiro, que trazia notícias do Brasil e de outros lugares do mundo, certo, crianças? Então, vocês já tiveram acesso aí do jornal, cada um fez o seu jornalzinho, vocês vão conhecer esse aqui, olha o papel como era feito sobre o primeiro jornal, né, chamado Gazeta do Rio de Janeiro. É o primeiro jornal que foi feito. Vocês vão observar como era o papel meio amarelado, com as notícias que traziam para todos estarem sabendo. É o nosso, né? Nós pegamos o jornal, nós temos as notícias que acontecem no mundo inteiro aí, né, e agora tá moderno, né, crianças? Antigamente era só nesse papel, que era impresso. Agora nós temos um jornal digital, né, virtual lá, que a gente assiste na televisão, nos aparelhos aí, pode estar assistindo, assistindo no celular, no notebook, né, então agora nós temos muito moderno o nosso jornal. Mas antigamente era só esse que faziam com a impressora, com aquela máquina que vocês conheceram na aula passada, que faziam o jornal, certo, crianças? E que nós vamos lá, né, vocês conheceram o jornal, tiveram acesso no nosso país. O que você acha que aconteceu no nosso país, depois que chegou essa grande notícia do primeiro jornal? O que vocês acham? Será que aconteceu alguma coisa? Será que mudou com a chegada do primeiro jornal, com as notícias? Hein, crianças? O que vocês acham? O que o jornal representa para nós? Hein, crianças? O que vocês acham? O jornal representa na vida das pessoas, não só para mim, nem para você, mas o que representa, né, na vida das pessoas? O jornal, o jornal é muito importante, crianças, por quê? Traz notícias de tudo que acontece aí no nosso mundo, né, com notícias boas, alegres, más, também nós temos notícias tristes, né, mas, então, então, são variadas, tem várias notícias dentro do jornal, certo, crianças? Então, vocês podem estar aí pedindo para a mamãe, está assistindo para vocês, mostrando aí, assistindo vários notícias, vocês devem assistir ou não, né, mas o papai e a mamãe conhecem muito bem as notícias que acontecem no jornal, né, a nossa escola vem diariamente os jornais com as notícias também impressas, né, Mas, ficou diferente, antigamente era desse jeito aqui, ó, vamos observar o material que era feito antigamente, tá? Então, vocês já conhecem o jornal aí, o que nós vamos estar fazendo nessa ficha aqui, crianças, ó, o que você acha que aconteceu depois que as pessoas tiveram acesso ao jornal? O que que você acha que aconteceu, né, nós já sabemos isso aí, que o jornal é muito importante, quando eu chego lá e falo lá assim, ó, é o primeiro jornal chamado Cássia do Rio de Janeiro, e trazendo notícias do Brasil e de outros lugares do mundo, o que você acha que, em nosso país, o que que aconteceu, é, no nosso país depois desse grande evento? E, crianças, nós sabemos que o jornal nos representa muito, né, muito importante. Então, o que que você acha que aconteceu depois das pessoas, na vida das pessoas com a seleção do jornal, tá? Com a ajuda da mamãe aí, vocês podem estar escrevendo com a ajuda da mamãe, vamos escrever pelo menos alguma coisa. O que que você acha que aconteceu, né, depois desse momento, desse evento, do primeiro jornal, é, com acesso ao jornal, tá? Vamos, e depois você pode estar desenhando o que vocês falaram aí, lá na ficha, tá? Número 13. O que você acha que aconteceu depois com as pessoas, na vida das pessoas, quando eles tiveram esse acesso no jornal, certo? Crianças, essa é de natureza e cultura. Boa sorte. Depois, vocês vão estar realizando uma atividadezinha de matemática, mas, é, essa atividade complementar, no caderninho, tá? Como que vocês, nós estamos fazendo várias atividades de matemática, que é o somar, que é o nosso sinal de mais, que é a corzinha, vocês já conhecem, vocês já tiveram acesso com brincadeiras, com atividades aí, nós vamos estar fazendo essa atividade aqui, tá? Vocês vão, ó, é um probleminha, ó, Cacão e Cebolinha possuem muitos brinquedos. Vamos contar quantos tipos de brinquedos há na estande e, em seguida, completar as operações. Olha lá na estande, o Cebolinha e a educação. Tem vários brinquedos. Vocês vão estar contando, ó, nós temos várias atividades, aqui, A, B, C, D, E, F, G, H e J, tá? Vocês vão observar lá, lá na letra A, a bonequinha. Vocês vão lá na estande, vai contar, observar, prestar atenção, contar quantas bonequinhas tem, mais, afinal, a peteca, tá? Mais conta, quantas você tem. Tem que prestar atenção, porque tem vários brinquedos juntos. Então, boneca mais peteca, quantos que dá o total tudo junto? Ó, boneca, você vai contar. Eu acho que tem, ó, uma, será que só tem uma? Vocês vão observar. Mais a peteca, quantas peteca tem lá na estande? Igual o valor. Nós vamos juntar tudo, tá? Boneca mais peteca, quantos que dá o total junto? E colocar dentro do quadrinho, certo, crianças? Boa sorte e até a próxima.